A gente conseguiu abrir um aqui Com muito esforço É diferente, você abre um servidor de 5M E um servidor de 5M de criação? Não, é a mesma coisa Mas tipo, você tem que É Tá, mano Manda aí o ID Mandei aí no seu PV Beleza Copie Nossa Você acha que eu sou louco? Ha 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 Deu certo Vai, mandei Mandei Mano, vocês falaram uma semana Segue ainda uma semana? Porque do jeito que você estava ali Você estava meio insano, hein, véi Falta terminar a parte de cima, né, pai? Tem que fazer uma casona ali em cima Pra você ir da hora Isso aí que vai dar mais um trampo Mas pra entrar Essa semana já entra Nossa Essa semana já entra Até amanhã ou sábado no máximo já entra Boa Você travou Tá ligado que você me fudeu, né? Por quê? A gente tá travando o meu PC, seu filho da puta Por quê? É porque tão me enviando pedido, tá ligado? E tá travando tudo aqui nessa porra Ixi Não, demora o caralho Vou vazar seu WhatsApp, seu otário Eu já vou vazar essa porra mesmo, mano Ó, onze, nove e meia, três Mano, dá banho, dá banho, dá banho Isso dá banho, Gabi Você é louco, mano Vazar o número na Twitch aqui Você pode falar qualquer número Você toma banho, mano O Neymar tomou banho assim, véi Sim, sim Você lembra disso? Dá banho mesmo? Dá banho, mano Ele vazou uma vez sem querer o número do pombo Ele tomou banho, mano Dá banho que eu só falei nove e meia, três Não falei nada 963 é meu passaporte no Cidade Alto Caralho Caralho E se eu fizer, tipo, em códigos de sinais? Soltar um número por hora Não, 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 não A galera é FB Um número por hora Não, não, não Calma aí Qual é o EP que entra aí? Qual é o EP que entra aí? Manda pra ele também Não pode vazar, hein, Gabi? Não vaza, não vaza Não, fica tranquilo, irmão Vaza é comigo mesmo Pode mandar Aí é foda Mano, pior que ele não tá zoando, tá? Não, não, não Relaxa 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Mandei aí no seu PV Boa, boa 29, 33 Ave Maria Que susto, mano Calma aí, mas dá pra geral entrar, mano? Quer fazer um teste de estresse no servidor, não? Na favela, agora? Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não tem como Mano, ele travou tudo Já botou essa porra pra baixar, velho? Teste de estresse de atacar um monte de gente aqui Entendeu? Não, não, teste de estresse não Calma Mano, eu tô na ala de criação de personagens Será que daqui eu já posso vazar? Meu tá abrindo Pode, acho que pode Como que dá clear no F8? Clear Mas você deve estar com o bagulho copiado, tá ligado? É, só toma cuidado Tá Não, já dei Ctrl A, Ctrl C no Oi Aí pode fazer o bonequinho daquele jeito aí, velho Tá Conectando também, velho Não é, a favela já tá pronta? Ih, deu conexão ao meu, o 29, 29 o meu Uma boa parte Não vaza, Gabi 29 o meu Não, tem problema É, tenta entrar Puta que pariu, velho Pior que agora eu Aí você vai ter que mutar seu bate-papo Bate-papo? Acho que não Aí, tá carregando Mano Mano, eu tô criando o boneco bonito Não precisa não, né? Não, não Não, imbecil Claro que não, né, mano? Mano, eu vou mandar o Gabi a merda, velho Ai, mano Que triste, velho Mano, eu já botei na tela e foda-se, mano Não quer saber não, velho Não vazando IP, só macha Ih, que papão, mano Porra de passar macha, ó Alô? Nah, que isso Duas horas da manhã quase, pô Que isso Mano, vocês já estão ficando num papo e meio Começou, hein, velho Começou Já falei, dá intimidade, mas não dá Ah, como que é? O ditado Ah, a bunda, mano, dá intimidade 29, 29, 29 29, 29 Já dá pra voar, já? Peraí que eu vou citar vocês Nossa, mano Vê se foi aí É, o NC É o basicão, hein, tigão O meu é... O meu, não sei o meu ID não 29, 28, né? 29, 28 O dos dois Opa Dá um home aí Ave Maria Dá um home aí E aí, chefinho Tô todo arrepiado, caralho Mano, meu Deus do céu, velho Chegou ao... Ih, esse cabelo aí, velho Foi eu, sou eu Horrível, né? Horrível Estiloso pra caramba Ah, não Estiloso não, né? Estiloso não Cadê? Ó, já peguei o atouro já Cadê o fish? Cadê o fish? Peguei o fish Peguei a toro Peguei a toro Vai todo mundo num carro só? Deixa eles levar num carro só, então, mano Melhor Fazer aquele roleplay de Discord Que todo mundo ama Bora aí, ô, escanei Leva a gente aí Eu vou ficar com essa roupa de maluco aqui Não vou poder nem colocar uma roupa Nossa, velho Mano, os caras falaram que eu vazei Mas eu não vazei nada Tem espaço aí, tem espaço aí, tem espaço aí Vambora, galera Vamos ver logo antes que sim Acho que não, acho que não Puxa outro Vai na moto Vai na moto, velho Mano, tem sim, velho Aqui, ó No banco da frente, aqui, ó Acho que o Gabi tá aí Mas ele não apareceu, velho Eu tô aqui, tá me ouvindo? Nossa Não, mas você tá dentro do carro Não apareceu, velho Hã? Você tá dentro do carro Não apareceu Tô, tô dentro do carro, tô dentro do carro Tá vendo a gente? Tô, tô vendo, pode ir Andando, tá andando? Pra mim, ele tá aqui também Ele ficou por trás Não tá andando? Eu não tô vendo ele, não Nós tá andando, cara Só vai, só vai Eu tô andando Tô subindo aqui na rua Beleza, beleza Aí, à esquerda Tem as caras Caraca, ali é um post, velho Cheio de post Top, né? Top, né, não? Que moçada do cara Como é que faz isso aí, velho? É, muito louco Certo Mano, o Rogério As casinhas aí na esquerda Vucu, 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 vucu Top, né? Aí tem uns grafite Vai devagar Vai devagar Eu quero ver Todo Beleza, beleza Opa Pera Ó Ó Ó Olha mais de longe ali, ó O negócio na França No muro Eu não sei se dá pra ver Onde isso? Aqui Na direita Aqui no muro Aqui embaixo Aqui embaixo Não dá pra ver Bonito, né? Top, top Tem uns grafitezinhos Aí aqui A gente vai meter Aquele estacionamento Lá que a gente tinha falado É Manobras radicais Sete dias Bora Boa Vamo Vamo Ah, essa é a parte do carro Agora é a pé, né? Agora nós vamos entrar Parou Opa Opa, opa, opa Boa, boa Vamo lá Ih, ih, ih É que é um grafite Quase ninguém conhece Também aí No chão Aí tem pra esquerda E pra direita O homem foi pra esquerda Aqui Vamos seguir o homem Tá por aqui Por aqui Caralho Opa Esse muro dá pra subir? Acho que deve Poxa Deus Não vai Voltei, voltei, voltei Nossa Peraí que eu vou te puxar Vou ficar direita aqui Olhando na Dentro do olho Tem um panto ali em cima da casa? É Tipo, era o meu panto Tipo, era o meu Nossa, mano É que vai tomar a vista do caralho, véi Aqui é o primeiro ponto, né? Onde o pessoal gosta, né? Algum pessoal gosta, né? Que porra Tem um cara dormindo ali, véi? É, o subido, Rogério, né? Acontece Dormindo no plantão Caralho, cuzão Acorde Visão, visão, chefe Visão da boca O chefe aí, porra Aí, ó Tá dormindo no plantão? Uh, salve, salve Salve, suave Suave, suave, mano Calma aí, o cara tá pelo discurso Só pra saber mesmo É que a gente é imersivo, né, mano? Não tem como Aí aqui é um símbolo que quase ninguém conhece também Quente O Gabi fica todo arrepiado Ui, não, 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 não desce não Calma Subiu Calma, o Gabi manja, calma Tô aqui em cima de novo É, aqui tem uns piquezinhos que Ainda tão sem proteção, perigoso Cadê o homem? Tô aqui, tô aqui Tá aqui, tá aqui Ah, tá aqui Cês tão aqui, tô aqui Cadê o outro homem? Cadê o outro homem? Tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui Aí, as casas tão assim no tijolo ainda Até eu decorar esses lugares aqui eu vou ficar muito perdido Nós vamos meter tinta ainda nesses blocos aí Aí, ó, pra galera que gosta de pixies Caralho, que susto, mano Cuidado, cuidado Eita, que vai ser bom, hein, véi Os caras vão vindo ali, você já crava daqui Aqui, mano, pra polícia entrar tem que olhar em cima dos lados Depois eu entrega os brinquedos pra vocês brincarem aí, fechou? Os piu-piu Bora Ó, mais casinha aqui Só que eu acho que não tem como Como que sabe aqui, bebê? Por lá de cima? Não, é lá pelo outro lado, né? Ó a vista aquizinho Vistazinha, as palmeirinhas Top, né? Quase dá pra ver a casa do coronel daqui de cima Quase não, dá pra ver, eu acho O que que você ia falar, bebê, das paredes de bloco? Não, tem a minha obra ainda Vamos pintar ainda algumas casas Não vai ficar só no bloco Que a rapaziada tava pedindo Pra pintar as casas que tava só no bloco Ó a casa de construção Tá ficando legal, hein Cê é louco, mano Isso aqui tá gigante, véi Tá gigante Ele tá no pé da favela ainda, né? Eita Oxi Ó Esse aqui é o pé da favela ainda? Aqui é o pé da favela ainda Vai filhão Não, não Foi outro filhão, morreu Voa, moleque Errou, errou Calma, calma Ah Mano Esse esqueceu de fazer o parkour Como que eu entendeu? Meu Deus, tamo aqui 28 Aí, pronto Nossa, mano Olha as vistas dessa favela, véi Ficou muito legal, né? Se você quiser tirar a HUD Só dá barra HUD A HUD A HUD Fome e sede Nem funciona direito Tá ficando da hora, né, véi? Ó, mano Tá massa Tá da hora pra caralho, véi Vamos subir mais um pouquinho E tem muita coisa pra mexer ainda Mano, eu tô com sangramento superfície Tem muito detalhe pra colocar ainda Ah, não Agora Oito Vê se foi Foi, foi, foi Aí Ó, os lugares nem pra ficar que nem doido assim, ó Nossa, esse aqui vai ser o lugar que eu vou ficar, hein, mano E dentro também, ó O pixelzinho de direita aqui é o único que eu vou saber jogar Aqui dá pra cruzar a mira também Ih, caralho, isso aqui tá muito da hora Tá ficando top, né? Tem como subir aqui Como subir reto Tem uns barracos ainda que vai abrir Vou botar o interior Tá faltando bastante coisa ainda Falta colocar umas casas Por isso que tá uns buracos Mas amanhã a gente... É, uns buraquinhos Ó, aqui, ó Essa daqui é a que eu mais gostei Dá pra ficar uma renca aqui, hein, véi Aqui dá pra ficar uma renca Eu já não fui, hein Eu já não fui Eu vou, hein Eu vou, hein Ah, não fui, não Ai Eu vou arriscar, irmão Arrisca, arrisca Nossa, deu ruim Deu moios Ih, bota Um foi Ah, um conseguiu Aqui é cria Não tem vocês, irmão Mas tô voando F Onde a gente tava? Fudeu, meu É só subir Só subir aqui na casa Peraí que eu vou puxar TP2 1 TP2 1 Ih, tô dentro da casa Peraí É Peraí, onde vocês estão? Todo lugar que a gente pulou Peraí, eu vou puxar TP2 1028 Esse foi Foi Tá todo mundo aqui? Aham, aham Vambora Pra trás aqui Cadê? Pra cima Pra cima Subindo, subindo Tem outras entradinhas pra lá, pra direita Tem muita coisa ainda, olha Fui, o cemitério já tá aqui Também já tá Vamos lá A tia do geladinho aqui, ó Cadê vocês? Nossa Esse daqui foi uma das primeiras coisas, hein, mano O gelinho Tia do geladinho Tá perdido? Não, tô não Tô não, tô não Tô trabalhando ali atrás Aqui, ó Vamos lá Aí, ó Meio de gelinha Só tá fechado O comércio tá fechado ainda Não tinha outra entrada lá na frente? Vai ficar aberto essas portas aqui? Tem, tem Algumas portas a gente vai colocar comércio Por enquanto, tá um closet Nossa, mano Quentíssimo Cadê? Não perdi Tem muita coisa ainda Tem mais uma encosta aqui, mano A visão Aqui, pra cá Caralho A visão Imagina o cara pra subir Dá pra se perder Não, dá pra se perder pra caralho, mano Dá pra se perder É a piscininha ali também, ó Tem muito lugar pra se esconder aqui, mano Cê é louco Caralho, que susto Quase foi Cadê? Aqui tem piscina Queria mostrar o negócio da piscina Não Ali tem uma vista melhor, o chefinho Aqui, ó Cheguei Peraí, vamos lá Cadê? Só servir Ó, o Gabi tá ali Eu tô indo, relaxa Chegou aí Vem reto aqui, ó Vem reto aqui, ó Segue o Bob com o setor Aí Aí, ó Aqui também tem uma vista da hora Nossa, véi Cê é louco, mano Da rua, né? Hum, que maldade rola, hein, mano Aqui, pra ser pouca os polícia vindo já Mano, tem que ter uma Tem que sair do Dark Vai chegar lá, né Vai chegar lá, né Vai chegar lá Tem que ter, né Se não tivesse, também Aí Aí foi Isso aí foi Aí foi Tem mais um pixel Tem mais uma subida aqui, ó Nossa, pera Calma aí, né? Calma aí, calma aí Vamos organizar Esse daqui é só pra ficar de zoio mesmo Porque não tem pra onde pular, eu acho É a grade tampa Não, dá pra botar um pulinho Nossa É o pulinho Enfeitar ainda Mas o Farquinha já tá aqui Mas se pá aqui nem esse aqui O albara vai dar pé, hein, né, véi É, eu acho que esse aqui é muito grande pra ele, mano Também acho, véi Coitado Tem um buraquinho aqui Mas é perdi, pra onde que vai? Será que aqui pula ali, véi? Não, não pula não Meu Deus Nossa, caiu no começo da favela Ah, mandou bem, mandou bem Como é, aqui era onde a gente veio, não? Não era onde a gente veio, não Não, já é outro lugar, né? Aqui, ó, pro outro lado Cadê? Pra cima, pra cima Vamos pra cá, pra cá Segue o homem de terno, né? O cara conhece a favela como as palmas das mãos Como é? Da mão? Agora não chegou Como é? Tamo indo? Bora Vamos Tá aqui embaixo, Gabi Truco Ah, essa é a 3, né? Não é truco, né? Não, só fui no que voa Nossa, mano Aqui ficou alto pra caralho Vamos descer ali na casa E mostrar aquela casa ali pra vocês Aqui já tá com Um negocinho pro movimento Aí eu não sei com que vocês vão trabalhar ainda Mas já tem umas carguinhas aqui dentro Nossa, mano, calma aí Peguei Me fudi aqui Eita, porra Aí Nossa, pô Taca mais caixas dessas, mano Ficou muito da hora Essas armas aqui Essas armas não conseguem ficar na parede? Ui! Porra Nossa Ah, tá sem flag Ah, é Venha, tá sem flag Não Caralho Calma, chete Calma, chete É a casa do ímpios aqui, véi Nossa, mano, é sangue de dinheiro aqui Que pica, véi Até nós construir lá em cima né Aí lá em cima nós vamos fazer um Lavando o dinheiro sujo Bora Caraca Caraca Arrumar as frais depois Eu vim aqui no lixo Aí é parkour Vamos ver Não tem como ir aí não, bebê Aí não tem como Ah, tem sim, caralho Ó Prochei Chamou na responsa É Ah, caixa d'água Se atirar na caixa d'água Sai água Eita porra Furou a caixa d'água Furou a caixa d'água Dá uma clareada É pra cá Aí Calma Foi Aí, subi Aí, foi Vamos Foi, foi, foi Vai com Vamos chegar no cativeiro agora Vocês pediram Pra apocar Tem que ter, tem que ter Esse aqui é o cantinho da apocação aí, ó Já tá na porta, ó Outra visita daqui, né Deixa o moleque viver Deixa o moleque viver Pode chegar Ih Pode chegar Que esse é o pico Caralho, caixinha de som Aqui já tá um clima mais comum Trocou ideia Churrasco Piscininha A faxineira já deu um trato Aí, ó No talento Aí, ó Já dá pra tocar aqui, meu Ó, turisquinha aqui Aí, papo reto, meu Ixi, papo Ô, libera a porta aí, velho Pelo amor de Deus Calma aí Pra nós ver como é que vai ser Estrear ali pra nós ver como é que vai ser Estrear o que, mano? O Dark Off ali, velho Pode saber, cuzão Que eu vou estrear, mano Tenha certeza disso Quer dizer, não Não vou estrear nada não, pô Tá louco? Eita, ficou quente, né? Ah, velho O cara já tá abrindo a boca demais já Filho de uma puta Tá falando pra caralho já, mano Porra Ih, tá estacando Tá estacando aqui Porra, já tá vazando mais que tudo já, velho Sangramento superficial encontrado God 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 Como que é? Se eu não der God, você vai sangrar até morrer? Aham Ué, você sangra, né, irmão? Sangre Se quiser fazer um teste, eu te porra Aí tu fica aí, mano Por que que eu já toquei patuagem? Eu nem fiz patuagem Te dei uma esporrada Caralho, cara chato, meu irmão Ai Nossa Derrubou o pedreiro, derrubou o pedreiro Vai dar merda aí, mano Derrubou o pedreiro, velho Vai pra favela, mano Vou tirar no meu chapéu de Bob Construtor, velho Tô parecendo um... Os caras tão chapéu de Bob Construtor, pô Colocando chapéu Aqui é o lugar, hein, mano Colocar a grade aí na quadra Tá aqui é o lugar, irmão Nossa Ficou muito bravo isso aqui, velho Olha Deixa eu ver de... Nossa 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 Eu acho que ele escorregou, galera Ai, foi tá Góia Quiser ver de longe, digita barra NC ou só NC no F8 e sobe aí Aqui tem uma visão top ali pra casa Pô, mãe, calma aí Você botou uma toalha do Corinthians aqui, amigão Nada contra o Corinthians, tá ligado? Corinthians Coríntia Coríntia, vai Coríntia Aqui é Flamengo, carai, cuzão Porra, aí não tem como, mano Nossa, Flamengo, velho Aí é foda, então Porra, Coríntios Fiquei sabendo que vocês quase compraram a casa do Coronel hoje Mano, então, nós vamos começar a pressionar ali até ele largar o osso Se ele não largar, ele vai ter que conviver com a vizinhança Trocou até o azul Você deu o aviso, né, pelo menos Vocês pediram, o que o rapaziada tava pedindo Vamos colocar uma loja de roupa ali, ó Naquela ali que tá aberta Barzinho, vai ficar pronto em breve Vamos lá, vamos lá, vamos lá conhecer lá Aqui tá mais as estruturas mesmo Aqui ó, aqui a gente vai meter uma loja de pipa E aqui em cima vamos meter um escritorinho pra vocês trocar ideia Tem uma mesa, pá, com várias cadeiras, um escritorinho pra vocês ficar tranquilo Vai colocar também os bagulho do gol aqui Nossa É, aqui eu vou colocar uma escada também pra dar acesso lá ao estacionamento De onde, aqui? É, aqui na esquerda, aqui do lado Mano, eu gostei desse guincho aqui, velho, ele vai sair? Dá pra subir lá, mano Vai, vai Dá pra subir lá Dá pra ter a visão da favela também É, a gente colocou o guincho aí pra simular uma obra, né Esse guincho não faz sentido nenhum, né, mano É só pela obra, né, mano É só pela obra, né, mano É só pela obra, né, mano É a obra, né, pô Quebrada-chave é diferenciado, pô É uma obra mais Construtiva Tem que ser, né, mano, tem que ser É que eu sou vitrine, né Deixa eu ver de cima Nossa, mano, tá gigante, velho Gigante mesmo, velho Vai subir mais um pouquinho ainda Vai subir mais? Vai subir mais um pouquinho Estou E como é que tá pra vocês a questão de FPS? Pegou alguma coisa? Tá suave? Deixa eu ver Tá de boa, tá de boa Você botou quanto de distance? Load distance? Tá, acho que não sei se tá 200 ou tá 300 Eu acho que tá 200 Que é o padrão, mano Como é que vem FPS, né? Faz na palpeira CL, draw, perf É mais fácil você ir no F8, overlays, draw performance Lá tem só o FPS normal e o performance que mostra tudo Performance mostra CPU, GPU, aquelas paradas Performance? Isso Fazer um teste Não, não precisa editar nada Dê pra clicar Lá em cima Nas opções, isso F8 Overlays Isso É mais fácil até Aí, nice Mano, eu tô com 90 70, 90, 70, 90 Tô com 80 80 Isso é bom, não é? De FPS é bom É Quando tiver 60 cabeça que vai ser foda 60 tá louco É, mano, com certeza Não, tá suave aqui Os caras daqui não pegariam mais tiro nessa altura, não Não vai querer invadir daqui, ó Mano, eu vou ficar nisso Não vai ter problema Tô batendo 200 FPS aqui Apesar que os caras tá em live também, né? Não, aí depende pra onde você olha Pra onde que tá caindo? Sou eu que tô no L Aham Pra onde que tá caindo? Hum, não O meu tá 90, 100 Ah, é porque eu acho que eu tô em 4K, mano Não, é O meu tá normal Apesar de que eu uso os dois PC, tá ligado? Mas tá normal, tá de boa 90 e tal É mais pra cá Pro lado da favela mesmo Pro lado da favela É Mas não sei lá Acho que tá de boa, mano Quanto bate, né? De vocês lá, normalmente? Ah, eu não vou saber não, mano Não vou agora me recordar disso, não Mas ainda tem mais coisa pra subir aqui, né? Que tem uma escada aqui Sim, sim Uhum Deixa eu tirar um, desativar o Aí pronto, agora tá Deixa eu entregar as armas aqui Peraí, peraí É isso que eu ia falar Ahn Ahn Ó o Ocline É top, né, não? Vê se chegou Eu te dei uma Glock Aí deixa eu te dar É Aqui é no aspas Aí tá sem foto porque Só Testezinho Aí Deu moinho, deu moinho É um pouco complicado esse menu Como é que faz pra usar? Sem mochila, dá mochila, Floyd Tá E tem mochila Posso segurar e arrastar lá no Dez Eu moinho ali, eu moinho Nossa, ali ele derrubou Peraí, deixa eu mandar cinco pra ele Cinco pra tu Acho que é três No máximo, né? Deixa eu ver Ahn Mochila Peraí Não, calma aí Eu quero fazer Eu sempre quis fazer isso, mano Ah Beleza 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 Conseguiu equipar as mochilas? Mano Vou ver agora Ó Você vai ter que ver Pelo nomezinho Que tá sem foto, tá? Por causa do Hate, se não me engano Eu chamo Eu vou no nome E vou colocar o quê? Aí você coloca Ali Na No meio Tem QTD Sabe, tá vendo ali? Você clica em cima É a quantidade Você coloca Acho que só dava de um em um Mas tenta colocar três Aí você arrasta lá pra usar O que você tá fazendo? O que ele tá fazendo? Colocando mochila É que eu quero um pouco É pra pegar as armas Mano Você vai botar arma agora, mano? É só pra eu testar aqui Viver Viver Não consegue Equipar pelo negócio não aí? Sim, sim Eu vou te entregar Você conseguiu equipar as mochilas? Nossa, calma aí Tá Vou te entregar as balas E eu vou te entregar o fura também Peraí Ó Enviei munição de Glock Eu vou enviar a M4 E 300 munição de M4 Aí faz a bagunça Precisa de mais só avisar Você tá atirando por que, carai? O que eu fiz, porra? A favela é real, caramba Nossa, tu é horrível, mano Na moral, tu é horrível, mano Não, mas eu acho que aqui não é só HS não, viu? Deixa eu te entregar, Gabi Me dá uma pistola aí, mano Me dá aqui pra eu amassar esse otário aqui, mano Você tá com mochila ou não, né? Não, eu tô não Para de me matar o filho de uma puta Tá louco, já tô tendo um rolamento aqui Ai Mas eu acho que aqui não tá só HS não É... Como é que eu... Caralho, que bagulho louco É diferente Aí você arrasta pra usar Vai, é só fazer a boa agora Vou enviar Glock 200 Glock É, Jabicinho, tá? É Enviar uma M4 pra tu também E 300 munição Como é que eu boto a munição aqui, a quantidade? Então, é ali no QTD no meio Ali, QTD Você clica em cima, coloca o número Aí você aperta no item e arrasta pra usar mesmo Então sabe de dar gold já com a manhã Que agora o bagulho ainda tá sério, entendeu? Então vai É É, deu certo Melhor aposentar já desse jogo aqui Caralho, vai tá um paro nessa favela aqui Tem a Tati? Tem Fala de vocês pra você tá... É, 28, 29 Daí vocês conseguem colocar... É Tem, tem recorre, 29, tem recorre 29 Aí vocês podem colocar cor Tem uma caranha de... Nossa Que esse recorre aqui, eu não mato ninguém, véi É Ai Ui É um PVPAS na quadra Não vai, não vai de vez Tomou, tomou Ui, ui Não sei se era isso que você ia perguntar Ui Matei o considerador Ui Caralho, agora o pai tá... Ah, logo vi, véi Logo vi, agora o que que tava errado aqui, véi Eu tô escondido aqui Ai Eu escutei arma, eu vou trocar aqui Eu escutei arma, eu fico de quebrar, né? Mano, eu tô mantido algum lugar que eu não sei onde é As costas Agora eu entendi, mano Tava rolando Agora eu põe a massa, porra Agora pode vir Nossa, faz tempo que eu não adianto Uu Eu vou lembrar, faltou nós ir lá no cemitério, hein, rapaziada É, faltou o cemitério Ainda bem que cê lembra Embaixo dele, escape aqui, ó Chega aí Na quadra, todo mundo Acho que não chega, não, o fuzil ali Qual lugar? Qual lugar? Vamo lá, vamo lá Por onde que vai? Como é que tá? Aqui não, aqui não Tu põe mal, foi sério Vem aqui Ai Qual lugar? Qual lugar? Dá a TP em quem? Dá a TP em um Vamo adendo, vamo adendo, vamo adendo, vamo adendo Choco, choco, choco Amassa, amassa Só no pixel, só no pixel Vai vir aqui, ó Pum Pô, na verdade eu nem sei como é que chega no cemitério Aí é foda É, pode ter que ir aqui, é Eu vou dar NC pra ver onde é Não, relaxa É aqui no meio dos coqueiros, né? É aqui, é É só seguir o coqueiro Esquerda, esquerda Esquerda? Aí, segue reto, segue reto Cê vai ter que cair nesse bagulho, bebê Relaxa Ih, olha ele aqui Pegou, pegou, passou Aqui tem o barzinho Olha o barzinho, ó Do... Quem que é ímpio? Quem que é ímpio? O coriga É o... DRKZ aí, viu Mas nós não Vai jogar ali embaixo? Não, não, não Não, não Nossa Ih, carai Tem um cara aqui, velho Que porra Que porra é? Tem um cara aqui, velho Tem uns corpos aí É ele que eu tava falando Pô Tem uns corpos jogados aí Nossa, esse aqui deve tá num cheiro de merda do carai Tô pegando fogo Eu também Tá ligando fogo Cuidado Da puta Que susto, velho Tô no maior imersivo aqui, velho Pô, pera, tem que... agora... Acho que é a primeira, hein Cadê? Tem mais coisa? Acho que em primeira é mais fácil Agora já era Acho que por enquanto já era Por enquanto Aí é só as lojezinha Piscininha Caralho, como vocês subiram aqui, velho? Fazer parkour Primeira, primeira pessoa Ah Em primeira pessoa é mais fácil fazer os parkour É só subir aqui, ó Pera, meu personagem acho que é meio... ah, consegui Aqui tem um coverzinho Só que tem que ir pra pelo outro lado, eu acho Ih, não tá dando papo Ai, acabou a bala Gostei a subir, o cara vai me dar... Vai tomar essa palha Pô, tem pixel de tudo aqui, hein, velho É, tem pixel de tudo Até aqui já é pixel, ó É, basta saber escutar, né, mano Rapaziada que... Joga com a Bainter Pensando os pixels Ó o pixel do pixel Ó Pixel de direita, de esquerda, de centro Tá ligado? Se você rolar, você mama, né? Eita! Quase duas horas da manhã Tô lá, mama Tô lá, mama Tô lá, mama Nossa Ué Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Se rolar, mama Se rolar, mama Bom, mas aí rolou também Roupou o kit dos infernos Deixa eu até botar aqui Aí, vem Ui, pegou, hein Tankou Cai, valeu, meu Deus Quase cair Não, mas que trocação feia, toma Pegou? Quem foi? Foi você? Eita Caraca Caraca Caraca, vai correr o PVP Vai cair Vai cair Uh Oh, ficou muito brabo, véi Tá ficando Mano, tá ficando muito brabo, véi Peraí Colocou o time de... Tá de noite, né? Vai cair ali, ó Peraí Porra Trariou Vai colocar ainda De noite tá... Vai ter luz aqui? Vai Bota de noite aí, bota de noite aí Tá sem luz ainda Peraí Time 7, 0, 0 Só funciona no console Aí Deixa eu ver Ah, tá sem luz ainda Tá sem luz Só umas casinhas, outras que tão com luz assim É só a janela É a janela, né? Hum Ó, mano, esse campinho de futebol ficou muito idiático Consegue colocar luz no campinho? Ô Vamo, vamo, nós vamos fazer um... Um bailão aí também Caralho, o cara acertou eu no ANC, véi Hã? Iiii Iiii Ah, fui eu, fui eu Tô chutado, tô chutado Tô com a Inzinha aqui puxando aqui pegada, irmão Você não faz ideia, véi Você me vê cai, viu? Acontece Tô sabendo que tem um aqui, ó Tô sabendo que tem um aqui, ó Ih, caralho Na hora que eu te li Eu, passou perto, viu? É Passou perto mesmo? Caralho Caralho Iiii Iiii Iiii